A metrópole São Paulo é inigualável em relação a eventos desse porte. Aqui o foco é total no trabalho, nas negociações e nos bons negócios, nas boas negociações que a metrópole São Paulo proporciona. Não existe nenhum setor que consiga se desenvolver se ele não for organizado. E o Enam tem essa capacidade de organizar, regimentar toda essa cadeia. O Enam abre muitas possibilidades para o nosso setor e é o que a gente quer. O Enam tornou-se o principal evento do mercado de aftermarket. Ele é um momento único. Aqui acontecem os principais lançamentos do ano, hoje em som e acessórios. Nós reunimos as principais marcas de som e acessórios, representantes, os principais distribuidores e compradores do Brasil. E hoje, inclusive, também com compradores internacionais. Vim ao Bolívia faz tempo a Enam. É um show que pode fechar o negócio. É um evento ímpar no nosso segmento. É um momento em que a gente encontra os amigos, fazemos bons negócios, conhecemos novos parceiros. Então o evento realmente tem o potencial de crescimento dele. O evento é nota 10. O Enam surgiu do desejo do setor. E é isso que a gente tem que estar sempre atento, né? O que o nosso cliente quer, o que ele deseja. Então a gente começou, a partir dessa ideia, falar, não, o nosso anunciante, ele tem que ter um diferencial, ele tem que fazer mais negócios que os outros. Esse é um momento ímpar para se encontrar distribuidores de todo o país num único lugar. Pela administração que o pessoal da revista tem, o motivo, eles são muito preocupados com os detalhes, né? E esse evento é feito de detalhes. O Paulo Enam está muito bom. Quem não veio, deixou de fazer muito bons negócios. A gente tem a sensação de missão cumprida, porque nós ouvimos isso dos expositores, dos compradores. Nós sentimos, né? Nós temos uma equipe totalmente voltada ao atendimento ao cliente. Então nós ouvimos esse feedback muito positivo de todos os expositores, dos compradores e tudo que a gente puder somar para fazer uma edição cada vez melhor, a gente vai fazer. E aí E aí Obrigado.